várias, isso aqui é o meu playground o secretário desses domínios aqui que eu estou observando que obviamente são afiliados também provavelmente obtém blogs e não são pessoas que estão fazendo tráfego no Facebook Ads ou em alguma outra plataforma porque, se você observar, a página principal tagueada é barra contact, é barra contact e a gente só vê isso aqui nesse caso, isso é um problema porque esses nitidamente não são afiliados que estão promovendo no Facebook Ads e eu preciso encontrar os links ou melhor, os backlinks de afiliados do Facebook Ads eu consigo ver que não são porque as tags que eles estão usando as páginas de redirecionamento não estão mandando para a página de vendas eu poderia, aqui pela ferramenta adicionar um filtro para colocar especificamente quais são os backlinks que estão mandando diretamente para a página de vendas só que eu não sou tão ingênuo o produto é black os afiliados e o produtor sabem disso nesse caso eu devo procurar os links mais interessantes cadastrados como os links alternativos pelos produtores para os afiliados e entender qual deles pode ser o que os afiliados mais estão utilizando nesse caso voltaremos ao ClickBank aqui no ClickBank bem na seção do produto eu consigo ver que existe uma página para afiliados e se eu clicar nessa página eu caio bem aqui em uma seção que contém vídeos, media buyers, artigos que eu tenho create your affiliate links só clicar aqui que eu consigo ver as cinco páginas cadastradas a primeira é a página principal domínio principal a segunda página é a página de um quiz quem já está dentro do Close Friends sabe muito bem o que é isso essa sim é uma página bem promissora para a qual os afiliados podem estar utilizando e por que eu estou buscando a página ao invés da página principal porque eu sei que o afiliado Black não está mandando diretamente para a página de vendas pelo menos não através do anúncio eu quero fazer uma pesquisa da URL que está cadastrada ao anúncio para isso eu preciso de criar os backlinks encontrar os backlinks melhor dizendo eu sei eu sei até que já está complicado demais mas eu estou fazendo o máximo que posso o que faremos agora Ladies and Gentlemen é simples eu pego essa página bonitinha aqui copiar depois eu ainda posso dar uma olhada nas outras ok volto aqui no meu site espião e logo aqui em cima coloco aspas colo fecho aspas enter oh olha aqui achei alguns danadinhos mandando para o quiz vocês não tem chance nenhuma contra mim pode tentar se esconder mas eu acho o Finch para tudo e se o afiliado dá uma despertinha e fala assim o Finch não vai me pegar eu vou criar uma estrutura só minha inteiramente minhas páginas meu botão de vendas opa falou errado o botão de vendas não é seu te peguei aí do produtor e quer saber só o código do botão de vendas logo depois do primeiro barra depois da primeira slug app.o enfim ponto clickbank ponto net barra blá 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 é fixo eu posso fazer uma auditoria desse link dançou eu não estou preocupado com vocês agora os mais espertos eu estou preocupado com a galera um pouco mais preguiçosa esses preguiçosos ainda fazem muitas vendas então vamos continuar perseguindo eles ok bem com essa lista agora é que a gente vai começar a ver quem são os top afiliados desse produto no facebook ads ok para este domínio para esta slug uma das promissoras para os afiliados poderiam promover eu posso fazer isso depois com as outras quatro demais páginas eu também criei um filtro aqui bem específico de outras oito seleções para encontrar somente links de e agora o que a gente vai fazendo é pegando aqui cada um dos links somente do site do site completo ok copiando e levando para o site espião colocando aqui o rl e colando até encontrarmos anúncios feitos através deste domínio até aqui ó quarto site da lista vamos ver vamos ver o rl o rl o rl peguei o rl o rl o rl olha aqui ó ó um top afiliado usando estratégia de vídeo e mandando para uma pre-sell maravilhosa te peguei madafoker essa página que você acabou de ver que a gente também chama de pre-sell não está entre as quatro páginas disponíveis para os afiliados ou seja muito provavelmente ele criou essa página e eu posso modelá-la próxima página nada próxima página também nada até que um boom da mole eu já teria desistido próxima página boom I got you opa olha essa estratégia cara muito obrigado graças a você eu posso fazer mil reais por dia 500 reais por dia promovendo um produto como afiliado só por conta dessa estratégia que vai durar mais no facebook ads eu nem entrei no funil ainda eu nem comecei se eu voltar a página eu ainda tenho anúncios da mesma pessoa ou seja posso utilizar mais um pouquinho do cérebro dela eu não sei você mas eu já perdi os níveis da espionagem aqui se eu for tentar me recordar a gente chegou no quinto nível ok um dos próximos níveis seria eu pegando a página desse afiliado e colocando-a em um software que vai me entregar o download de todas as páginas que ele já viu com que as pessoas passassem por durante todo o funil ele me entregasse essas páginas funcionais ou seja eu chegaria até os upsells e downsells do produto sem ter que comprá-lo nesse caso eu teria em minhas mãos a melhor estratégia de um dos top afiliados todo o funil dele junto com todo o funil do produtor só fico rico se eu não quiser continuando a pesquisa a gente parou nesse site então eu vou avançar para este daqui pesquisa e eu colo aqui acho que já chega né já chega será que eu paro agora já sei qual melhor afiliado os melhores afiliados para ser o melhor funil os melhores anúncios estratégias COPS não não vou parar esses afiliados são muito bons são eles criam estratégias sozinhos para os céus COPS e se eu soubesse o que eles estão fazendo também em outros produtos que eles promovem como afiliados produtos diferentes desses não tem esses domínios são domínios diferentes outros produtos outras estratégias essa é difícil agora eu admito que toda essa ambição me traz de volta a estaca zero se eu encontrasse quais são produtos e sites que esses afiliados também estão promovendo sendo um afiliado ou produtor eu poderia ter mais ideias ficar o tempo todo olhando por cima dos ombros deles afiliados criativos inteligentes que sabem selecionar muito bem os produtos é porra quanto dinheiro não poderia valer essa informação dinheiro não poderia valer os próximos stories quantos cursozinhos de merda não ensinam metade do que eu já passei aqui não é mesmo agora com isso aqui meu tu já poderia sendo inteligente viver na Tailândia promovendo produtos como afiliado imagina observando que os afiliados estão fazendo o tempo todo em outros produtos porque alguns produtos caem sazonalidades mas os afiliados não deixam de trabalhar e você estaria lá só observando em cima dos ombros deles os anúncios os outros produtos imagina imagina todo esse poder nas suas mãos nem sei se eu compartilho isso se um dia eu descobrir porque eu ainda não sei infelizmente ele utiliza outras fanpages pra promover outros produtos então não adianta pesquisar a mesma fanpage você não foi burro de pensar isso né possui um código fixo no seu link de afiliado eu poderia pesquisar na internet mas pouca informação pouco SEO não adianta eu poderia tentar colocar na auditoria também não adiantaria desculpa aí pessoal muito drama eu sei só tava aqui tentando pensar com vocês em voz alta infelizmente essa não é possível nem o professor que sabe não dá pra fazer menos que a gente invada o computador desse cara através do mac address coloque um vírus no pc dele e fique sabendo de tudo que ele tá fazendo a partir de hoje com certeza melhor opção assim eu vou poder ter acesso a todas as estratégias até mesmo antes delas serem colocadas no ar assim eu vou poder desviar as comissões pro meu link de afiliado mentira só brincadeira vocês sabem que eu nunca faria isso eu nem sou tão inteligente assim na verdade existe uma maneira ética de nós encontrarmos isso na verdade duas que eu já consegui identificar vou te apresentar uma delas o que os outros domínios que ainda nós não temos em mãos que também contém em outros produtos que ele possivelmente anuncia como afiliado tem em comum com o domínio atual que nós temos em mãos que é um só é o ip da hospedagem todo domínio que você conhece que está online possui uma hospedagem e cada hospedagem possui um ip fixo através de um único domínio é possível puxar todos os outros domínios juntos aquela hospedagem esse aqui é um top afiliado e se eu estiver certo ao apertar esse botão eu verei todos os demais sites agora eu posso fazer uma pesquisa nessa lista para entender quais são os sites promissores também através dos nomes que ele pode estar usando para promover produtos olha só olha só o que mais temos aqui o danadinho está vendendo vários produtos sobre relacionamentos olha só cara eu não vou nem pronunciar isso aqui e pesquisar isso aqui cara vamos procurar algum outro site que ele possa estar utilizando como afiliado ou produtor quem sabe olha vai esse aqui sexhealthdaily.com veremos sou muito foda acho que não tem terceiro round o professor deve estar em coma tadinho existe o sétimo oitavo o sexto o nível dessa estratégia sei lá perdi a ponta que você só vai conseguir ver a partir de agora dentro do meu Closfrentes chega dessa palhaçada entramos de novo num recesso de conteúdo prático por tempo indeterminado pensando enquanto o produtor bom da mole que está nesse mercado há um ano você acha o rei da porra toda e não sabe fazer metade disso aqui ó é que já temos aí há algum tempo faturando muito vendendo umas coisas de merda e nunca subi uma conta de anúncio e tem gente que fica aplaudindo os caras muito bons aí do marketing digital raiz mas tem outros que só sabem engajar e compartilhar coisas óbvias que você já vê no youtube se você tiver um qi de menos pesquisar quero ver ensinar isso quero ver botar a mão na conta de anúncio quero ver criar um produto zero quero ver fazer as coisas na prática no modo raiz quero ver se é bom o suficiente para não ficar compartilhando coisas óbvias generalistas subjetivas não aplicadas em todos os nichos para todas as pessoas para todas as demandas disponíveis porque marketing digital de verdade é isso é isso que dá dinheiro é isso que coloca dinheiro no teu bolso grana não é entrar num curso de 100 aulas e aprender o que que é colocar uma nomenclaturazinha bonitinha na sua conta de anúncios não é nada disso não é aprender o que é campanha conjunto anúncio além é entender qual o melhor modelo de funil para o seu produto com a sua proposta única como tirar mais disso aproveitar o teu público se você não entendeu o que eu te apresentei aqui só para ficar claro isso não tem nada a ver com apenas espionar anúncios de outras pessoas eu utilizei a ferramenta para um propósito além do isso não tem nada a ver com apenas espionar anúncios de outras pessoas eu utilizei a ferramenta para um propósito além do qual ela foi criada eu espiono não só os anúncios mas o funil a estratégia vencedora que estão nesse exato momento vendendo múltiplos 6 ou 7 dígitos mensais até mesmo 8 isso te coloca muito mais próximo do seu pote de ouro porque você querendo ser um produtor ou afiliado nesse mercado vai encontrar mil e uma estratégias diferentes para aplicar no facebook para aplicar no seu funil para aplicar na sua copy para aplicar no seu ticket o que funciona mais são apenas a lei de pareto 8020 e não há maneira melhor de você espionar de maneira inteligente quem é que nesse exato momento está fazendo os milhões no mercado que você quer atuar só para ficar claro quando você entra no instagram você pode ter uma impressão errada sobre o que eu sei do marketing digital eu estou no marketing digital desde 2014 aprendendo com quem realmente sabe fazer esse negócio aprendendo com pessoas que moldaram esse mercado eu fico compartilhando informações demais as perguntas que me fazem sobre isso porque inicialmente se eu respondo essas perguntas eu sou muito subjetivo não dá para ser detalhista se eu não tenho 5 stories e fico cansativo eu não estou tão afim de ficar compartilhando conteúdo de tanta qualidade no gratuito isso aqui não é copy para você comprar nada meu foda-se se eu comprar o não não estou nem respondendo em um stories pergunta sobre marketing digital que em 99% dos casos sem exagero nenhum são feitas de forma errada porque para te dar uma resposta apropriada sobre algo eu preciso saber até o ticket do produto que você está promovendo eu seria subjetivo a gente daria uma resposta da qual você encontraria no youtube e isso não é do meu feitio eu não gosto de ser só mais um por isso que bom continuar achando muitas pessoas novas que chegarem aqui que eu sou apenas mais um rostinho bonito na internet e que só sabe fazer marketing fotos bonitas foda-se eu acho que muita gente já viu que eu realmente poderia ganhar dinheiro e ficar rico dentro de uma caverna com um sinal 3G 2G vai com celular velho e detalhe sem precisar de vender curso meu para te ensinar o que eu faço para te ensinar